E quero já de imediato chamar aqui a nossa próxima conferencista desta tarde, a engenheira Tânia Batistela, que é servidora pública, engenheira de tráfego na Prefeitura de Canoas, atua na pesquisa de mobilidade sustentável, engenheira civil, mestre e doutoranda em sistemas de transportes pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi professora do Magistério Superior, substituta no curso de Engenharia de Transportes e Logística na Universidade Federal de Santa Maria. Atuou em consultoria nas áreas rodoviárias e urbanas com análise e soluções de segurança viária, engenharia de tráfego e mobilidade sustentável. Tem experiência em estudos de tráfego aplicáveis a projetos, estudos de impacto, estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Vamos receber aqui presencialmente conosco a nossa próxima palestrante, engenheira Tânia Batistela. Por favor. Então, boa tarde a todos. Então, como já foi falado na apresentação, eu há três anos faço parte dos técnicos da Prefeitura, como engenheira de tráfego, e acompanhei até onde foi desenvolvido o plano de mobilidade de canoas. Então, o objetivo de um plano de mobilidade, ele é promover a integração entre os diferentes modos de transportes e melhorar a acessibilidade e a mobilidade das pessoas e cargas no ambiente municipal. Então, esse plano, ele foi desenvolvido com a lógica que tem na ilustração do TDP, da pirâmide invertida, que coloca os pedestres no topo, seguido dos ciclistas, transporte público, transporte de carga e carros e motos. A ideia é que a gente precisa, então, priorizar esses usuários mais vulneráveis no nosso sistema de transporte e que promovem uma mobilidade mais sustentável. Então, o plano de mobilidade, ele significa para canoas a construção de um marco jurídico capaz de orientar as políticas de mobilidade urbana. Esse plano, ele foi desenvolvido em três etapas principais, pesquisas, análises e diretrizes. Então, aqui tem um cronograma reduzido de como ele foi feito, então, foi licitado, então, ganhou o consórcio Canoas, formado pela GISTRAN, para as cidades de EITRAN, em junho de 2019. Em julho a outubro de 2019, foram realizadas todas as pesquisas, então, tudo o que a gente vai falar aqui é no cenário pré-pandemia. Em abril de 2020, tiveram algumas paralisações, e a gente tem hoje 96% do plano realizado, precisando de alguns ajustes finais, para chegar no prazo de abril de 2022, que é o prazo do Ministério de Desenvolvimento Regional. Então, o plano, ele iniciou com pesquisas. Então, aqui, os jornais locais, falando das pesquisas, que foi de grande importância para ter o engajamento popular, para as pessoas aceitarem receber os pesquisadores nas suas residências. Então, nessa fase de pesquisa, aqui tem quatro tipos principais de pesquisas que foram realizadas. Pesquisa de demanda de viagens, com origem e destino domiciliar, chamada EDOM. Pesquisa de circulação, origem e destino, nos contornos do município, chamada Cordon Line. Contagem classificada de veículos e carga urbana. Em relação à infraestrutura, foi feito, então, o inventário físico das áreas centrais da cidade. Em relação ao transporte coletivo, foram feitas pesquisas de importância declarada, velocidade e retardo, frequência e ocupação visual e contagem de fluxo nas estações de trens urb. Então, sobre a EDOM, que é essa pesquisa maior que foi realizada, então, a EDOM foi trabalhada toda e planejada a partir de zonas de tráfego. Zonas de tráfego, elas são unidades adotadas para o planejamento de transportes. Elas foram obtidas a partir do setor censitário do IBGE, em 2010, e compatibilizadas com o Plano Integrado de Mobilidade Urbana da Região Metropolitana de Porto Alegre, conhecido como Pitimurbe. Então, por isso, ela inicia zonas na Centena 3, então, 35 zonas, cobrindo o município. Então, aqui, a EDOM tem quatro sessões principais de perguntas. Então, a primeira caracterização socioeconômica do respondente, os destinos da sua atividade principal, os deslocamentos principais, e os deslocamentos para outros motivos, como lazer e saúde. Então, aqui foram feitos questionários de porta em porta, contou com um piloto de 221 domicílios, 401 habitantes. Então, foi perguntado para cada respondente os seus deslocamentos no último dia típico a trabalho ou a estudo. Então, foram atingidas 2.033 residências, 5.513 entrevistas, e mais de 10.000 viagens foram caracterizadas. Então, aqui, a gente pôde ter a divisão modal do município, então, hoje, a maior participação de carro, veículo individual, mas, seguida, a pé e depois o ônibus. Quando a gente fala de viagens a trabalho, essa matriz, ela muda um pouco, então, ela aumenta um pouco em relação a carro, reduz um pouco em relação a pé, e aumenta um pouco em relação ao transporte coletivo. Então, aqui, isso fica claro pela necessidade dos locais, que são os destinos de trabalho da população. Então, muitos canoenses vão trabalhar em Porto Alegre, uma parte no centro, e uma parte aos municípios do norte, que foram representados como norte aqui. Quando a gente fala de viagens a estudo, a gente consegue ver que a participação das viagens a pé, elas aumentam muito, chegando a 42%, seguida das viagens por bicicleta. Então, a gente tem, aqui, já 47% por modos ativos. Então, as pessoas que moram em canoas, aqui, têm as viagens geradas em rosa e as viagens atraídas em azul. Então, essas viagens geradas, que é de onde elas saem, e elas vão para o próprio município. Então, são as trocas de viagem dentro do município. Então, aqui, ainda, em relação a essas viagens domiciliares, então, em relação a modo, elas mudam também. Então, aqui, por exemplo, o transporte coletivo, a gente pode olhar uma alta geração na Matias e no Guajuviras. A gente pode ver, então, em relação a veículos individuais, uma geração menor ao norte da Matias. Ainda em cooperação ao transporte coletivo, aqui, o transporte por aplicativo. Uma geração exatamente oposta, ali, em relação ao transporte coletivo e variando ao longo das zonas. Então, em relação às matrizes a pé e por bicicleta, também, então, uma grande diferença. Então, ali, a região do shopping gerando poucas viagens ativas, a região do fundo da Matias, gerando muitas viagens a pé e de bicicleta. Em relação ao tempo de viagem, então, hoje, as viagens de base domiciliar, o que significa que saio da minha casa para ir para o trabalho? Então, dizem uma concentração de viagens na faixa de 10 a 20 minutos, corroborando com a informação que eu falei antes, que as pessoas trabalham mais longe das suas casas. Quando a gente fala de viagens a estudo, tem uma concentração de viagens de 5 a 10 minutos. Então, voltando à ideia, que eu posso favorecer essas viagens mais próximas usando modos ativos. Então, em relação aqui à EDOM, mais as pesquisas de circulação, pesquisa de origem e destino na corda online e contagens volumétricas. Então, aqui, essas pesquisas na corda online, elas foram feitas em 10 pontos e elas capturaram informação de viagem dos não-residentes, que são as pessoas que trabalham em canoas, mas, eventualmente, moram em Porto Alegre. Essas viagens, elas passam por canoas, mas elas não seriam pegas lá na primeira entrevista. Então, esse levantamento foi feito em quatro etapas principais, origem, destino, motivo da viagem, frequência de viagem. Então, aqui, um exemplo do formulário, perguntando a cidade, de onde veio o veículo. Também foram feitas contagens classificadas de veículo para entender a demanda de veículos em cada um desses pontos. Então, 30 pontos. Então, aqui, uma das importâncias desse tipo de pesquisa é a gente poder entender quais são os desejos de deslocamento leste-oeste, considerando, como o Dr. Dielo já falou, essa segregação que a cidade, que o centro de canoas passa. Então, aqui, daqueles pontos que foram feitas contagens, a gente pode ver duas conexões principais entre o leste-oeste. A BR-116 com a Avenida Boqueirão, a BR-116 com a Inconfidência e o volume diário de veículos que passam nessas transposições. Então, de 29 mil veículos, lá no Alto Neboqueirão, 34 mil na Inconfidência. Então, a partir dessas pesquisas, foi possível fazer a alocação das viagens na malha viária, identificando, então, alguns eixos principais para o transporte motorizado. Então, ali fica bem demarcada a BR, a Santos Ferreira. Então, aqui, o nível de serviço, como que opera, então, em qualidade, em atraso para os usuários. Então, aqui, o nível A até o F. Então, fica claro aqui, por exemplo, na Avenida Engenheiro Irineu Carvalho Braga e seus prolongamentos, conhecida como a Perimetral Oeste. Então, um atraso. Então, fica também demonstrado na Avenida Santos Ferreira, que é uma conexão com Cachoeirinha. Então, o atraso presente nessa via também. Em relação à ocupação visual, o transporte coletivo. Então, hoje, não, em 2019, o sistema de canoas, ele contava com 160 linhas de transporte coletivo, 121 convencionais, 32 seletivas. Então, foi feito o levantamento em 30 pontos para identificar qual é a ocupação veicular que estava acontecendo nessas linhas. Então, aqui tem o grau, como é feita essa pesquisa. Então, ele vai de 0 a 125, em que 125 significa superlotado. Então, foram perguntados, foi anotado, pesquisa, sentido, linha, nível de ocupação. Então, aqui um exemplo do que esse resultado dá. Aqui, então, a linha 5.000, que é da Matias, BR-116, centro, uma linha com 11 quilômetros. Então, ela no sentido centro-bairro, as lotações maiores foram observadas, no ponto 2 e no ponto 10. Então, ali no ponto 10, dá para ver uma concentração de viagens com lotação acima de 50%, enquanto no ponto 2, uma concentração de viagens abaixo dos 50%. No sentido bairro centro, então, uma concentração no 50%, capturada pela observação do ponto 2. Então, isso foi feito para todas as linhas da cidade. Então, aqui as pesquisas na estação da Transurbe. Então, o perfil horário da demanda nas estações da Transurbe de Canoas. Então, são seis estações dentro do município de Canoas. O embarque e desembarque de passageiros. Então, aqui, o maior, o que mais embarca é a Canoas-La Salle, seguida da Matias Velho. O desembarque que acontece em Canoas, também a mesma tendência. Canoas e depois Matias Velho. Então, na época, mais de 91 mil passageiros dia. Então, a gente consegue ter a caracterização horária, vendo o pico ali das 7 às 8 da manhã e o pico das 18 às 19 de entrada e saída. Num exemplo ali, eu vou ter a estação Niterói. Então, em relação a pesquisas de carga. Então, aqui foi feito um esforço para caracterizar a movimentação de carga dentro do município em dez locais. em alguns pontos, alguns trechos que se concentram nas áreas industriais da cidade. Então, foi questionado a origem e destino da carga, informações da carga, qual o tipo, informações do veículo, a frequência com que aquela viagem ocorre e o trajeto urbano. Então, aqui, a gente pode observar, por exemplo, que 45% dos veículos que estão operando em Canoas, a logística conta com mais de 40 toneladas, tendo 19% de veículos ainda maiores, os chamados bitrem. Então, isso requer que a gente tenha um planejamento nessa área externa capaz de suportar essa movimentação. Assim, foram, então, propostas diretrizes físicas e funcionais. Por físicas, a gente pode entender hierarquia viária e as consequentes adequações que são demandadas para essa hierarquia funcionar. E funcionais, que são redes preferenciais por modos principais e algumas diretrizes operacionais. Então, em relação às intervenções físicas, foram propostas aberturas e complementações viárias, alargamentos viários nessas áreas de transporte de carga, remodelação geométrica e obras de arte como rebaixamento e viadutos. Então, aqui, a hierarquia viária ficou assim. Então, é uma atualização da hierarquia viária do que já vinha do nosso plano diretor. Então, ali, no momento em que a gente tem uma via arterial, ela prioriza a mobilidade em detrimento da acessibilidade. A coletora, ela tenta conciliar os dois objetivos e as vias locais priorizam a acessibilidade. Além disso, a gente tem uma área de microacessibilidade que seria na área central. Essa área de microacessibilidade, para ela ocorrer, ela precisa de intervenções maiores. Então, aqui tem alguns pontos, já 12 pontos demonstrados, que eles são transposições na linha da Transurbi, contando com o rebaixamento da estação Canoas. Então, isso aqui são diretrizes para se pensar em obras no futuro. E tabuleiros, que seria a ideia de devolver a parte da cidade e enterrar a BR. Então, claro, obras de alta complexidade, mas as diretrizes seriam de reestabelecer a conectividade de Canoas. Então, além das diretrizes físicas, a gente tem as diretrizes funcionais, que são redes. Então, a rede de tráfego motorizado, de circulação de pedestre, de circulação cicloviária, de circulação de carga e diretrizes para o transporte coletivo. Então, em relação ao tráfego motorizado, a rede principal, ela é uma rede de carga, que pegaria a perimetral do município, complementada com as vias arteriais principais e algumas vias coletoras. Tendo ainda interseções de hierarquia mais alta, que seriam esses links 1, e links 2, uma segunda hierarquia de interseções. Em relação à rede preferencial para a circulação de pedestre, então, seriam rotas de caminhabilidade. Então, elas seriam principais áreas que conectam comércio, serviço, educação e equipamentos públicos. E as áreas centrais, com moderação de tráfego, além de algumas requalificações urbanas. Então, ali tem a praia de Paquetá, como potencial para desenvolvimento de uma requalificação urbana capaz de ocupar de novo esse espaço. Então, aqui, em relação à rede cicloviária, foi feita a partir do plano cicloviário que Canoas tem, em 2015. Então, foram feitas algumas adaptações com os outros modos. Então, em relação ao nível de segregação, a gente tem ciclovias, podendo ser no canteiro central ou no bordo, ciclofaixas, monodirecionais ou bidirecionais, e ruas compartilhadas. Então, aqui, uma ciclovia. Estou esclarecendo a diferença entre os conceitos. Uma ciclovia, ela tem uma divisão física entre a pista de rolamento e o ciclista. Então, aqui, uma ciclofaixa, podendo ser monodirecional ou bidirecional, ela tem uma segregação de sinalização, mas ela acontece na mesma pista de rolamento. E, aqui, umas ruas de tráfego compartilhado, que aí, claro, precisa de tráfego moderado para poder comportar veículos e ciclistas. Então, a rede preferencial de carga, ela se dá pelas rodovias que conectam, chegam a Canoas, e a rede de carga principal. Então, aqui, vem incluir vias existentes e vias a serem ampliadas. Ela tem, também, a rede de carga complementar, então, que a proposta é deixar que a logística interna, ela seja até 10 toneladas. Tem, também, a área com restrição horária, que seria a área central. Então, das 8 às 20, restrito também. E a área com restrição de tonelagem, ainda, que seria a área central. Então, seria toda uma remodelação da logística. Então, em relação ao transporte coletivo, aqui, então, ele fala de transporte coletivo por ônibus. Então, aqui seriam essas linhas onde colocaria o tráfego preferencial. Então, aqui, nesse quase que um 8, ali, que pegando Matias e Guajuviras, que são as principais áreas de demanda. Então, aqui, o em tráfego misto, que seriam as principais rotas de transporte coletivo, mas que ainda operariam em tráfego misto. E corredor segregado, em uma área central. Então, a partir disso, canoas têm diretrizes físicas e funcionais, uma base de dados extensa, georreferenciada, podendo futuramente gerar bases abertas para a população, e uma ampla caracterização de viagem. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.